Dois veículos utilizados como transporte escolar da Rede Municipal de Ensino de Porto Belo foram alvos de vandalismo. Os veículos estacionados no pátio do Palco das Artes, no bairro Vila Nova, foram depredados. Um deles teve toda a parte elétrica retirada, a bateria levada e precisou ser guinchado até uma oficina para os reparos. Os autores menores de idade foram detidos pela Guarnição Municipal e levados à Delegacia de Polícia Civil, acompanhados pelo Conselho Tutelar. O prefeito Emerson Luciano Sten lamentou o ocorrido. As crianças que utilizavam os ônibus precisaram ser realocadas em outros veículos para não terem o transporte prejudicado.